Com bandeiras nas mãos e o apoio de lideranças sindicais de toda a região, grande parte dos funcionários do supermercado não entrou para trabalhar na manhã desta sexta-feira. A paralisação foi motivada por uma série de denúncias dos trabalhadores. A operadora de caixa, Diana, que é funcionária na rede há três anos, reclama da joanada excessiva. Eu chego aqui no serviço, eu entro oito horas, aí eu fico até duas horas da tarde sem comer nada. Eu peço para pedir para comer alguma coisa, não deixam eu comer nada. Então, tipo assim, eu fico até duas horas. Quer dizer que eu só almoço, depois eu fico até seis horas, no sábado e domingo a gente é obrigado a cobrir. Funcionários mais antigos confirmam que as condições de trabalho não são boas já há muito tempo. Sandra é operadora de caixa há nove anos na rede e afirma que muitos direitos dos trabalhadores estão sendo descumpridos. Nós estamos enfrentando vários problemas aqui, falta de funcionário, nós estamos com desvio de função, várias funções. Nós estamos lutando para a gente ter uma condição melhor de trabalho. O movimento grevista foi organizado pelo Sindicato dos Funcionários do Comércio, o Sinecol, e teve o apoio de pelo menos 70 unidades sindicais de toda a região. A Fê Comerciários, que é a Federação dos Empregados do Comércio do Estado de São Paulo, também marcou presença. A paralisação teve uma lista de reivindicações. Nós temos alencados inúmeras irregularidades. Nossa direção, junto com a direção da empresa, nosso departamento jurídico, está tentando nesse momento achar um denominador. Mas são muitas, são tantas irregularidades que infelizmente, eu acho que ainda vai demorar um pouco para a gente estar sanando todos os problemas que aqui existem. Com o movimento grevista, o trânsito no acesso ao supermercado e na rotatória do anel viário ficou bastante complicado. Agentes da Secretaria de Transportes foram ao local e aplicaram multas em veículos dos organizadores do protesto que estavam estacionados em local proibido. A Polícia Militar também foi acionada para negociar a entrada de um pequeno grupo de funcionários que não aderiam ao movimento. Também houve confusão. Trabalhadores e sindicato devem manter a paralisação enquanto não forem confirmadas melhorias. Infelizmente o trabalhador está trabalhando de segunda a segunda, feriado, domingo, não estão respeitando as folgas, não estão sendo pagos seus benefícios. Agora só resta para nós, trabalhadores, ir em todos os estabelecimentos que julgamos necessário para que se melhore as condições de trabalho. Eu sei da minha capacidade e eu sei que se eu sair daqui eu vou receber os meus direitos, eu só estou lutando por isso e eu vou trabalhar em outro lugar, qualquer outro lugar. Quem tem vontade, quem é trabalhador não se intimida com um tipo de coisa desse não.